A Princesa do Sertão está em clima de festa junina. O São João de Caxias, edição 2015, traz várias atrações culturais e musicais. A quadrilha dos apaixonados da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais fez a abertura do evento. O parque da cidade foi todo ornamentado para o São João. O tablado foi montado para as apresentações, além de arquibancada, para a melhor visualização de quem está indo ao local, assistir as atrações, como a eletricista José Lani, que dançou quadrilha em Caxias há mais de 20 anos. Hoje, as quadrilhas têm recursos, o que nós não tínhamos naquela época. Naquela época a gente improvisava, a gente usava um jumento, a gente usava um traje próprio. Como nessa época não pode faltar as comidas típicas, 40 barracas foram montadas para servir as iguarias tradicionais dos festejos juninos. Nós temos creme de galinha, temos mingau de milho, temos o arrumadinho com a Maria Isabel. A segurança também é reforçada. Só homens da segurança particular são 100, contando ainda com a polícia militar, guarda municipal, além de corpo de bombeiros, SAMU e conselho tutelar. Nós cercamos toda a área, só adentra aqui no local da festa, quem for vistoriado, não entra ninguém com arma, aqui nós seremos muito rígidos em relação à segurança, porque aqui é para se divertir e não para ficar preocupado. Além de Caxias, as atrações culturais foram das cidades de Timbiras, Afonso Cunha, Santa Quitéria, além de outras. Nesta primeira noite, a quadrilha Cariri de Timbiras fez uma apresentação para lá de especial, com um casamento inusitado. É uma inspiração maior, para que esse trabalho possa se prolongar, e a gente só tem a agradecer e fica feliz por ter o espaço cedido. A Renascer de Codó e Arco-Míris de Coelho Neto também deram o que falar. Tudo aconteceu aos olhares atentos do público, que aprovou o primeiro dia do festejo junino de Caxias, e também dos jurados, que avaliaram a animação, coreografia, harmonia, figurino, marcação, repertório e o tema. Então, pela primeira vez, Caxias recebe a confederação das quadrilhas da região dos cocais para prestear. O que você está achando das apresentações dessa música? Estou gostando, está maravilhosa. É bom, gostando. Bonita. 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 Bonita.